Quase parece o nosso lar. É isso que me preocupa. E aí, chefe? Vamos lá? Pegou o meu caminhão? Eu quero atiradores no 3 e no 6, várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se. Guttman, um minuto. Sabe qual é a importância da missão? O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de meio milhão de pessoas. Se esses outriders babacas terem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na terra, Gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Outriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabezas da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho. Que dia da ECA para Alpha, Wider Alpha, está ouvindo? Aqui é o Alpha falando. A atmosfera está interferindo com o radar. Não consigo localizar as sondas. Negativo, QG. Nossos sistemas estão todos funcionando. Vamos montar o acampamento mais adiante. Aqui é o acampamento mais adiante. QG, pode repetir. Tem algum tipo de interferência? Eu vou na frente e a frente. Precisa esticar as pernas. Eu vou na frente. Não quero ver você virar almoço no primeiro dia. Relaxa, Albuquerque. Eu vou na frente. Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrada nas cinzas da terra. Tá certo. Vamos andando. Fiquem espertos e cuidem da retaguarda. Está sentindo esse ar? Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o ar da terra. Já tinha acostumado. Acredite. Vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade, nenhum de nós devia ter saído da terra. Culpa de sobrevivente. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho. Vamos acampar aqui. Outriders, bandeira de sinalização. Avise o QG que a área está segura. Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Kurtbert, Skarsted, definam o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Jakob, você cuida dos testes de munição. Gutmann, prepara o scanner para podermos encontrar essas sondas. Outrider, venha aqui. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jakob e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A Eka confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Sabe, eu cresci na pobreza, brigando por migalhas. Perdi todo mundo, bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Eu nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito. Eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso não é pra mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vão precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não desperdice. Vou procurar o campo de tiro do Jacob. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas, então fique alerta. Eu vou procurar o campo de tiro. Eu vou procurar o campo de tiro. 4... 8... Tá pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. Hora de testar o equipamento Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar Que chique É, brinquedo novo Você vai fazer o primeiro teste, chefe Consegue encarar um tanque? Experimenta a arma auxiliar, ok? Eu já disse como fico feliz por estarmos do mesmo lado Tá bom, pode parar de se exibir É como andar de bicicleta Boa! Não perdeu o chefe É, não esqueceu Outrider, fala com a representante da ECA Vê se a Shira já achou alguma sonda Ai, nossa Isso é lindo Queria que tivesse visto isso, pai Aí Você é a Shira, né? Desculpe Dá pra acreditar nessa paisagem É tão bonita Só que Não tem como postar essas fotos sem internet Isso é registro científico E nós já vamos ter internet Nos primeiros seis meses Fizeram um backup de tudo Tô brincando com a sua cara, Shira Notícias da sonda? Ah, varredura continua Eu não sei mais o que fazer O sinal... Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência Ou alguma coisa assim? Ah, no espaço talvez Mas não aqui embaixo Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas Estamos respirando Sim, mas pra ECA Autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá Precisamos dos dados das sondas Pra provar que é possível E se a gente não conseguir? A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Ai, isso devia piscar desse jeito? Ah, 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 oh É uma sonda Tanner Acho que temos um sinal E perto Excelente trabalho, Outrider Vai encontrar essa porcaria Pra gente poder pousar essa belezinha Entendido Ei, é um momento histórico Temos que registrar Para o registro científico, né? Atenção Veja o movimento nove horas Algo grande Todas as unidades em alerta Protejam o perímetro Não atirem até sabermos com o que estamos lidando Opa Estou vendo Algum tipo de Vacas com cara de hiena? É, estou vendo eles aqui também Uma manada inteira deles Tem certeza de que a fauna daqui é mesmo vegetariana? Herbívoros O termo é herbívoros Tanto faz Achei feios pra caramba Não, eles São impressionantes Aposto que podem ser domesticados Como gado Aposto que dá pra fazer um belo churrasco É, uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA Não é bem a nossa prioridade Mas se der pra chegar perto dela sem assustar Eu tento Ah, se assustou Mas cheguei a um objetivo Fantástico Tem algum tipo de tempestade se formando Capitão, achei a sonda Parece que ela pousou com força Mas os dados parecem intactos Entendido Transmitindo para o QG Bom trabalho, Outrider Espera Tanner Eu estou captando um segundo sinal Mas tem alguma coisa estranha com ele Estranho? Ele fica subindo e descendo Era pra ser um bom estável Outrider Alpha para QG Segurem o anúncio do sinal verde Temos outra sonda aqui para analisar Negativo Alpha Seu trabalho acabou Cachete Maxwell, escuta aqui Nós não podemos cometer erros Nos dê mais tempo Se der mais tempo Vamos perder a janela orbital Já temos os dados Vou dar a ordem Se quiser procurar mais Não me culpe se achar o problema Câmbio, desligo Tudo bem, Outriders Vamos voltar ao comboio Vamos procurar essa sonda Oh, Kurtberg Tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído Mas localizei a origem Lá Espero que tenha trazido galochas Jakob A mesma merda em outro planeta Oczywiście 200 Mas que merda Pane na eletrônica Os caminhões deram pane Seguimos a pé Soldado, sua prioridade é a gira Entendeu? Vamos em frente Atenção Se engasgou com a própria barba, cara Não é nada, tô bem Meu Deus Levem ele de volta pra nave Avisem os médicos O que que tá vendo? Mantenham distância Merda Tenner Eu tô vendo a sonda Tem movimento Me aproximando QG da ECA Encontramos o possível perigo biológico Solicitando procedimento de quarentena na base Droga, Tenner Falei pra vocês não estragarem tudo Esse pouso é responsabilidade minha E você não tem nenhuma autoridade sobre mim Maxwell Merda Unidade 2, mantenha a posição Estamos... Aí, chefe, perdemos você Estou indo atrás da outra sonda E o Skarstadt? Ele tá péssimo Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria coletar amostras Ok, você quer brincar? Então vamos Capitão, uma dessas vacas me atacou Ela enlouqueceu e eu tive que matar Fiquem de olho Entendido, Outrider Agora anda logo e ache a sonda Tenner, achei Bom trabalho Pegue os discos e deu fora Espera, espera aí Tá só em modo de tram Tenner O sinal não tá vindo da sonda Tá vindo de fora da nossa área de busca De outro lugar do planeta É impossível Não tem mais ninguém Recupere o disco rígido Vamos analisar o sinal ao voltar pra base Entendido Droga Tá fritando, Tenner Passa a frequência O quê? A... A frequência portadora é Nove, sete, ponto Tenner Tá me ouvindo? Ah, merda Merda Tenner Tenner Tô vendo muita merda estranha por aqui Que que é isso? Ah, meu Deus 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 Recue, recue Amorigo Vou botar um fora Dessa floresta Aqui é o Capitão Tenner Código Vermelho Suspendam o ponto Repito Suspendam o ponto Passa Está me ouvindo? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não tem mais Viado Papai, eu vou botar Não, olha Ah, meu Deus Vamos Vamos Me ajuda Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus O que aconteceu? Não, não, não. Como vai? Funciona! Entra! Tivemos muitas baixas e uma possível contaminação. Eu preciso de quarentena na paz! Está ouvido? Merda! Maxwell, que merda é essa? O que você acha? Primeiro Sargento Senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso. Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados. Tem algum tipo de anomalia. Se pousar agora, todos vão morrer. Não tem como suspender o pouso. É tarde demais. Não temos pra onde ir. Oh! Oh! Fenner, aqui! Precisamos de ajuda! Precisamos de médicos! Chame eles! Rápido! Mari, não. Estão contaminados. Vamos conter eles. É uma ordem. Você sempre foi um filho da puta. Olhem ao redor. Esses homens e mulheres precisam de atendimento médico. Agora mexam-se e façam a coisa certa ou eu vou ter... Não! Contenção. Agora! E queimem a merda dos corpos. O Maxwell enlouqueceu de bem. Eu cuido dos delitos. Mantenha ele volto. Tiaco, me dá cobertura. Vou atrás do Maxwell. Deixa comigo. Alfredo, renda-se. É uma ordem. Claro. Logo depois de você mandar seus aplandos pararem. Primeiro, torrento. Toda a colonização está ameaçada. Temos que elevar o Flores. Foram os Outwriters que desenterraram essa ameaça e colocaram a missão em perigo. Mentira. Finalamente. O que é isso? O Maxwell montou um bloqueio. Ele vai destruir tudo. Pra quê? Pra poder colocar a versão dele, Slyder. Como os Slyder estragaram os cintos. Ele precisa no momento. Slyder, espera. Maxwell é o único que pode cancelar o bolso. Você precisa convencer ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Matem os traidores. Não deixem que se aproximem. Faça a coisa certa. Dê a ordem. Mande adiar a porra do pouso. Retrate demais. Retrate demais. Retrate demais. Retrate demais. O que é isso? O que é que você? Me ajudem com os feridos. Vamos cuidar do seu laboratório. Aqui! Anda logo, gente. Rápido! Espera. Estamos quase lá. Você vai ficar bem. Parece que tem um problema seu, porra. Dá um jeito! O que você está fazendo? Eu vou congelar você de novo, até que o laboratório possa salvar a sua vida. Não seja ridícula, eu vou morrer. E não se confortar as pessoas. Ajá vai, meu Deus. Eu só vou com o medo. Como você perdeu? Eu não sou muitooration. Ai, meu Deus. Foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider. Como eu sempre digo, só termina quando acaba. Você, de que ano você é? O ano, de que ano? O que? Essa é a sua cápsula. Cadê os nós do transmissor? Bem, doutor. Temos que ir. Estão chegando. Não podemos deixar eles aqui. São Outriders. Não foi por eles que viemos aqui. Eu sinto muito. Não se mexa, alabaca! Capitão, tem mais aqui. Outrider. Achei que vocês... estavam mortos. Ah é? Me solta e eu te mostro. A anomalia está vindo. Vamos ver se você corre rápido. Para a terra de ninguém, como os outros. Anda, vai logo! A tempestade está vindo! Anda! Onde é que eu estou? Cala a droga dessa boca! Ei! Ei, soldado! Você também é da E-serra, né? Lá na terra de ninguém, a gente vai ter que se unir para sobreviver. Sobreviver a quê? A grande tempestade que vai fritar a gente. Ei, eu mandei vocês calarem a maldita boca! Chegamos! Anda! Voltem! Voltem! Que merda está rolando? Eles têm um divergente acabando com o nosso pessoal. Tem que dar o fora daqui! Aonde? A tempestade está chegando! Acha que o divergente liga para a tempestade? Merda, merda, merda! Vai por trás, pela prisão! A gente não vai conseguir! Vamos largar-nos aqui e procurar um abrigo! E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu de... Eu não enxergo! Socorro! 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 O quê? O que está acontecendo? Me deixe em paz! Não! 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 Porra! Era seu soldado ferido! Ah, é melhor assim! Sem resistência! Vai, vai, vai! Quanto? Quanto tempo faz? O quê? Essa... Essa guerra! Quanto tempo faz, porra? Vem daí eu! Desde antes de eu nascer! Mas isso é impossível! Anda! Abre a merda do portão! E anda! Segura firme! Quase lá! Quase onde? Pra onde está levando a gente? Eu não te vi... O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Cunha, eu lamento! Eu... Bom, deixa eu fazer um resumo rápido! Lembra do paraíso que vocês, Outriders, prometeram? Adivinha o que ganhamos! Malditas tempestades alienígenas! Sem abrigo! Sem comida! Jogados na sarjeta com exilados! Enquanto seus amigos da S.A. Estão numa boa no bunker! Mentira! Não foi assim! Perdemos os eletrônicos! A gente podia ter deixado vocês apodrecerem nas capas! Acabamos você, seu ingrato! Quantas vezes eu mandei calar a boca! O portão abriu! Prenda a respiração! Conheça o vale da morte, babaca! Des автомобila! Criado! Criado! É ISSO MESMO! Você chegou na terra de ninguém, cara! Puta merda! Puta merda! Puta merda! A CIDADE NO BRASIL Tudo bem Preciso ir fora daqui Só preciso cruzar esse inferno Não sei que porra tá acontecendo Mas meu lugar não é aqui Mas que... Ai merda Nossa Quem fez isso? Como? Isso tá acontecendo comigo? Quem são vocês, inferno? Acho que atiramos primeiro e perguntamos depois Lcolar 5 4 Vámonos! Foda-se! Corre! Mantenha uma posição! Eles têm uma operação! Recure! Eles estão... fugindo de mim? Ótimo! Por mim pode ser assim. Foda-se! 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 Isso... Essas luzes... Essa... tempestade... Já vi isso antes... Na floresta... Quando pousamos... Foda-se! 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 O que você tem que fazer, Tenente? Shira? Você não morreu. Desculpe te decepcionar. Você veio do lado deles. Tem alguma informação pra nós? Tá de sacanagem com o cara. Olha, estamos em guerra. Então ou você me ajuda ou volta pra cápsula. Espera. Eu acabei de acordar e só vi um monte de merda. Dormi, sabe-se lá, por quantos anos? Trinta e um anos. Então há trinta e um anos eu vejo gente lutando e morrendo enquanto você dormia confortavelmente. Então me desculpa se eu não estou dando uma festinha pra você. O que aconteceu com você? A anomalia. Foi isso que aconteceu. Fala daquela tempestade. Dissemos pra não pousarem. Tudo que era mais avançado que um motor, a graxa queimou. Todos os dados, apagados. Não podíamos plantar, fabricar remédios. Então acabamos na mesma situação de quando deixamos a Terra. Matando uns aos outros, brigando pelo pouco que restou. Por que vocês não foram pra outro lugar? Os Outriders... Os Outriders morreram. O que? E a anomalia nos prende nessa merda de vale. Não dá pra ir a lugar nenhum. Você não entende, né? Acha que tá sonhando? Isso é real. Acredite, essa merda é real. Gostando ou não, agora você tá aqui nesse monte de merda. Como todos nós. Você nunca devia ter acordado. Ué, queria que eu perdesse tudo isso? Não, Marechão. Chegamos atrasados. Os caninos pegaram ele. Levaram para o subterrâneo. Bom, tragam ele de volta. Pode estar do nosso lado, mas não é nosso território, senhora. Não vou perder ninguém por causa do Jacob. Jacob? Ele continua vivo. Não por muito tempo, pelo jeito. Então vou atrás dele. Senhora? Senhora? Me esquece. Já foi resolvido.